D. Afonso Mills, nascido em São Lugero, marca sua trajetória por um diálogo aberto da igreja com o mundo que o cerca. D. Teve atuação destacada na defesa dos direitos humanos diante da ditadura civil e militar, na libertação dos pobres, na defesa da família, da vida e na preocupação com as causas sociais. São braços que mostram também uma nova igreja. É preciso lembrar aqui ainda a participação margante de D. Afonso do Conselho Vaticano II. É a igreja viva que vai até o povo e caminha junto dele, motivado pela palavra de fé e pela caminhada revolucionária de Jesus. D. De modos diferentes, pastorearam quando lhes permitiram as forças e os dons recebidos. Pelos caminhos que percorreram, puderam ouvir, sem ter escutado, as palavras do Papa Francisco. O trabalho do Bispo é bonito. É ajudar os irmãos a seguir em frente. O primeiro arcebispo, muito atento à instrução, queria o povo alfabetizado, culto, para poder atingir a verdade revelada. Certa vez afirmou. Educar o homem é formar-lhe a consciência e o caráter. É preparar o cidadão honesto e honrado de amanhã. Via a escola como um prolongamento do lar, em que se continua ou se sufre a deficiência paterna. O segundo foi o pastor que implantou na arquidiocese as novas propostas do Vaticano II, transformando a vida da igreja particular. Pai do Regional Sul 4, que presidiu por 16 anos, voltou-se para a formação do clérigo, a criação do IDESC e da escola diagonal. Convocou os meios e assistiu-os, neles confiando, tornando-se o pastor da linha com a família e pela família. O concílio do Vaticano II, como havia anteriormente, foi o concílio da igreja como de Deus. A etioesilogia da comunhão. A igreja não pode mais ser entendida como uma pirâmide que vem de cima, do papo, para os bispos, para os padres, as religiosas e os fiéis, mas a igreja é vista como comunhão. Como comunhão, cada diocese é uma igreja em rede, em comunhão, com uma grande rede na unidade com a igreja de Roma. Na igreja de Jesus Cristo, um mais um mais um, não é três, mas é sempre um. A igreja comunhão reflete aqui na terra a Santíssima Trindade. Três pessoas, um só Deus. Na igreja nós temos, de Santa Catarina, dez dioceses, numa só igreja. No mundo inteiro, talvez, duas mil, cinco mil dioceses, uma só igreja de Cristo. Essa diversidade na unidade é a etioesilogia da comunhão que Dom Afonso fez acontecer aqui em sua diocese.